O que é isso? Cheia! Cheia, você está aqui? Você não vai ter mais acerto? Eu não vou ter mais acerto. O que você quer fazer? Você precisa de mimar, você pode me ajudar? Você precisa de mimar. Você pode fazer isso? Você pode fazer isso? Você pode fazer isso. Você não tem medo? É isso aí. O que é isso? Eu não consigo ver com ele. Ele é muito bem. Você pode ir para ele? Fui. Elevemos dois anos. Elevemos um dos anos atrás. a gente não vai ter você vê que ele vai quando? você vê? você vai ter que ficar o 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 você vai ser um lugar se você vai ter que ver você vai ter que ir você vai ter que ir você vai ter que ir até que eu vou ter que ir a vida no começo de acordar mas um pouco de tempo o que é? e a gente não pode falar assim? não é? é muito bom é tudo bem é o que é? é é é Estou bem. Estou muito feliz. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Vamos ver. Vamos ver. Não. 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 Eu não sei. Que estranho da vida. Se empieza pela sua fila. Eles são melhores. No dia, isso é muito caro. Eu não sei. Eu estou tecido. Esa é uma ... A CIDADE NO BRASIL Vai, vai, vai! . . .